Música Manhã de sexta-feira em Pontes e Lacerda, infelizmente já começando com o acidente de trânsito envolvendo carro e moto Olha só a cena, como é que ficou a motocicleta, esta Pop 100 de cor preta e também este veículo, é uma picape Olha só como é que ficou a situação, moto praticamente embaixo do veículo Nesse momento uma vítima está sendo imobilizada, você observa aqui no local duas vítimas que estavam na motocicleta Muito sangue no rosto da vítima, inclusive várias escoriações Nesse momento ela está sendo colocada no interior da unidade de resgate, na UR 570 da equipe do Corpo de Bombeiros Para ser aí encaminhada até o Hospital Vale do Guaporé Você observa várias escoriações no joelho, membros inferiores e também superiores Lá também ao solo uma outra vítima, um senhor que está sentado, inclusive amparado por populares Mas você observa aqui a força do impacto, olha só como é que ficou o capu desta picape Fiat Strada Completamente destruído, olha só como é que a moto Pop ficou praticamente embaixo da picape Um detalhe Baioco, mostra aqui para a gente, olha só gente A vítima, a senhora que estava na motocicleta acabou batendo a cabeça aqui no parabrisa da picape Olha como é que ficou, cabelo grudado aqui no parabrisa Um impacto muito forte nesse momento A outra vítima, o senhor, está sendo também imobilizado Vai ser colocado na unidade de resgate Para ser encaminhado com urgência até o Hospital Vale do Guaporé Aqui em Pontes e Lacerda A nossa equipe vai continuar acompanhando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros Até o Hospital Vale do Guaporé para saber mais informações sobre o estado de saúde da vítima Das duas vítimas que acabaram se envolvendo neste acidente Na manhã desta sexta-feira no Anel Viário, aqui em Pontes e Lacerda Fomos acionados o vinho 93, nós chegamos no local As duas vítimas estavam no chão, ao solo Uma reclamando um pouquinho mais de dor Que estava de carona, a esposa 33 anos Segundo ela, colidiu ali com o carro Não sabe informar bem os detalhes A princípio, escoriações A gente observou ali no parabrisa do veículo O cabelo da senhora Ela chegou a bater a cabeça Sim, ela estava reclamando bem de dor na cabeça Teve um corte contuso ali na cabeça também E o senhor também O que estava pilotando, o esposo dela, de 46 anos Sofreu bastante a questão de escoriações Tanto ali nas costas E em alguns outros lugares dos membros Suspeita de fratura ou não? A princípio, sem suspeita de fratura Mas ele foi encaminhado ao hospital Para pegar mais informações E ver os detalhes da situação